E morará o que eu sou, meu amor E morará o que eu sou E de ir a ele não Muita paz com o amor Tu luz brilha se entende Estes amas, eres tu Por tu gracia resuelva Graças a Deus Eu valer E ser Quanto as apostas A ti, eu sou Eu valer E ser Quanto as apostas A ti, eu sou Eu valer E ser Eu valer O que é Ele Anei 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 O데 E ser No Onde Met Onde af Vamos lá! 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 Amém.